O Ministério da Educação lançou uma política nacional para recuperar a aprendizagem que foi prejudicada pela pandemia. A orientação personalizada é uma das ações para apoiar os alunos com defasagem no conteúdo educacional. Os impactos negativos da Covid-19 não se limitaram à saúde e à economia, afetaram também a qualidade da educação no país. Uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, concluiu que com a pandemia, o número de crianças e adolescentes fora da escola aumentou 171%. O censo escolar reforça que mais de 600 mil alunos não renovaram a matrícula na rede pública de ensino em 2021. Só no ensino médio, a taxa de abandono no decorrer do ano passado alcançou 5%. As pesquisas só confirmam o que os pais já haviam sentido no dia a dia. Foi difícil para qualquer estudante manter a rotina de estudo e aprendizado. Para mantê-lo na frente do computador foi bem complicado. Ela perdeu o jeito de escrever. Para reverter essa realidade, o governo federal instituiu a Política Nacional para a Recuperação das Aprendizagens na Educação Básica. A iniciativa pretende reduzir a defasagem no ensino e a distorção idade-série, com medidas que envolvam toda a sociedade, além dos pais e professores. São ações que visam melhorar o desempenho dos alunos e elevar a frequência escolar. Entre as estratégias previstas estão o uso pedagógico de conteúdos digitais e o acompanhamento personalizado de estudantes. Segundo o governo, todas as ações serão realizadas com o orçamento já disponível no Ministério da Educação. E essa política consolida o trabalho que traz esperança para a recuperação daquelas crianças que sofreram tanto pelo impacto da pandemia, como também pelas deficiências do nosso sistema educacional. Legenda Adriana Zanotto